Se você está com dificuldade para ligar a sua placa de áudio no contact ou ainda não sabe como fazer isso, nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que você precisa de saber sobre como conectar a sua placa de áudio no seu teclado e aí configurar também essa placa no contact. Eu vou fazer um tutorial bem rápido para você aprender de forma prática e simples como ligar a sua placa de áudio independente aí da marca no contact. Você vai precisar de um notebook com o contact já instalado, um teclado que tenha saída MIDI ou saída USB, uma placa de áudio e dois cabos de impressora. Esses cabinhos assim, com essas duas pontas, uma ponta USB e outra ponta desse formato aqui. Lembrando que os cabos de impressora tem que ser cabo de dados para que possam transmitir as informações aí do teclado para o notebook e também para a placa. Antes de você fazer essa ligação, é importante que você já tenha instalado no seu computador o drive do seu teclado e aí você pode baixar esse drive no site do fabricante e também o drive da placa de áudio. Eu tenho aqui a placa da M-Audio Fast Track Pro, já é uma placa bem antiga, inclusive nem está tendo atualização de drive para essa placa e algumas pessoas inclusive estão tendo também dificuldade de conectar essa placa no computador. Eu já tenho aqui o drive instalado há muito tempo, esse drive está funcionando normalmente, não tive problemas até hoje. Eu estou hoje com o Windows 10. Eu vou deixar os equipamentos como o teclado e a placa com a parte traseira aqui para o vídeo para você ver como é feito aí a conexão de cada cabo e também a configuração dessa placa diretamente no contact. Primeiro eu vou conectar o cabo do teclado. Eu já estou com o teclado ligado e com o computador ligado, então esta via vai ficar no computador e esta via vai ficar no teclado. Exatamente aí dessa forma. Nesse outro cabo eu faço o mesmo procedimento. Eu conecto esta via no computador e esta via na placa, ele vai servir também de alimentação da placa de áudio. Caso você queira também usar uma fonte para alimentar a sua placa, você pode usar a fonte e usar o USB apenas mesmo para troca de dados. Tudo certo, agora a placa também já está conectada, já está ligada, você pode ver aqui o LED, já está aceso. Agora nós vamos fazer as configurações no contact. Somente após as conexões eu recomendo você abrir o contact no seu computador. Vou abrir aqui o contact. Então aqui já com o contact aberto, você vai clicar aqui nesse ícone de configuração e você vai vir aqui para o botão áudio. E aí você vai selecionar o drive da ASIO. Inclusive eu tenho um vídeo sobre o contact falando sobre esse drive. Esse drive, ele é um drive genérico de som que ele vai diminuir aí consideravelmente a latência. Eu vou deixar ele também aqui na descrição desse vídeo, o link para você baixar o drive da ASIO. É importante que você baixe esse drive. Aqui nesse device aqui eu vou selecionar aqui a FastTrack Pro. E agora eu vou vir aqui para essa configuração de MIDI, que são os controladores do contact. Eu vou colocar aqui a FastTrack Pro na porta A. O norte, que eu estou controlando aqui o contact também na porta A. Eu venho aqui em Outputs e também coloco a placa em ON e o Nord Electro em ON também. Agora eu posso fazer um teste, abrir um instrumento. Está carregando o instrumento. E aí quando eu tocar no meu teclado, vai sair o som aí no contact. Então aqui eu já vou tocar no teclado e aí você vai perceber que o som já vai sair aí na sua tela do contact. E se você gostou desse vídeo, já dá uma moralzinha aqui para o nosso canal. Se inscreve, aperta aí o botão de like. Deixa aí no seu comentário aí o que você achou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou. Porque toda semana eu tenho conteúdo interessante como esse para você.